Música Centenas de pessoas aguardavam ansiosas a delegação do México no sábado à noite. Música A avenida Ana Costa, em frente ao hotel Parque Balneário, ficou lotada. Música No saguão do hotel, a recepção foi tipicamente brasileira. Música O primeiro compromisso da seleção mexicana foi no domingo de manhã. Música Treino aberto ao público e à imprensa no CT Repelé. Música Decidimos vir com a família, passar o tempo e tentar tirar fotos com os meninos e torcer pelo time. Música Música